Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Na manhã dessa quinta-feira, 17 de novembro, alunos da escola Marta Pereira Barbosa participaram de uma dinâmica sobre produção de vídeo com a equipe da Lagoa TV. O grupo de jovens alunos faz parte do projeto Olhando para Tapes, conscientizando e reinventando o nosso ambiente. Promovido pela Secretaria de Assistência Social em parceria com as Secretarias de Educação, Saúde e Meio Ambiente. O projeto tem por objetivo integrar a comunidade e conscientizar sobre a importância da separação do lixo doméstico. Os alunos, após receberem algumas dicas de como criar vídeos, foram junto com a equipe até a Cooperativa de Carroceiros e Recicladores, a Cooper Care, para além de conhecer o local, saber também como é a vida das famílias que trabalham na cooperativa e mostrar a importância do trabalho realizado pelos cooperados. Outros alunos da Rede Municipal de Ensino devem também participar do projeto. Outros alunos da Rede Municipal de Ensino